Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Trecto Yomi. Acaba de ser no Game Pass gratuito, portanto é só passarem e instalarem, se tiverem obviamente uma subscrição. O jogo obviamente está disponível para PC e Playstation. Mas este é um jogo que eu há muito tempo queria jogar. Um jogo de samurais com um tom e com um ambiente preto e branco, que lembram os filmes clássicos do cineasta japonês, o Akiro Kurosawa. Já aqui tivemos algumas homenagens. Enfim, o jogo foi desenvolvido pela Flying Hog Studios que trouxeram-nos a série Shadow Warrior, por exemplo. Eles têm uma grande experiência em jogos de ação e FPS. E este é um jogo completamente diferente, um jogo mais artístico, um jogo de side-scrolling com produção mais indie, digamos assim, do que eles já são. E vou-vos mostrar aqui um bocado de gameplay e portanto vamos fazer aqui uma transição para a janela. eu estive a jogar um bocadinho só o tutorial, só para me ambientar aqui ao jogo e acho que o jogo está muito interessante. Então controlamos este jovem este jovem samurai wannabe. Tem umas câmaras dinâmicas, o jogo não é só side-scrolling, tem profundidade. O jogo está todo em japonês para quem se pergunta sim. E portanto eu não percebo nada tenho que estar a ler as legendas. Neste momento o nosso mestre foi chamado e saiu estávamos a ter uma lição com ele e agora vamos atrás dele ver o que é que se passa. Vamos aqui ver o ambiente. Oi? Quem fez a janela? O que é que se passa? Lá são as barrizes. Quem gosta de filmes do coração como eu disse os sete samurais por exemplo tem aqui uma homenagem este grão preto e branco muito característico já no Ghost of Tsushima tivemos algo semelhante uma homenagem também semelhante e este jogo parece-me muito interessante vamos ver o sistema de combate se eu só joguei como é que se corre mais rápido não percebi o que é que será que está a gritar? A raparigazinha vem ao nosso lado a nossa amiga Bandits ok Deus não era não percebi qual é que é o botão de correr entretanto tenho que descobrir ele muda a perspectiva de câmera então será aqui então eu trazia adentro vou matar toda a gente deu a janela né o mestre o mestre o pai dela mesmo os diágonos estão giros de ouvir os fundos de produção do jogo acho muito interessante visite os randes se você viu progress sim já se sabia disso vou gravar então e vamos tentar aqui combater é agora como é um me me long me men Toma que já almoçaste Bem só tinha um quadradinho de energia Lâmina cheia de sangue Boa O nosso mestre Rodeado Vamos lá Ops Só tinha um quadradinho O contacto das lâmina ainda estou muito fixe Então temos ataque para cima e para baixo Não é difícil e temos para o lado Temos que adivinhar Se ele nos ataca por baixo defendentes E por cima ou por baixo Consoante os ataques Olha boa Apenha-lhe um jeito ou o que Quero é que repara a energia Não sei como é que é Opa Bolas Bem fácil já percebi que não é Enquanto nos habituámos ao sistema de combate Bom só tenho um quadradinho Bem O defender é difícil Oh bolas Vamos O qual é que é rápido Ok Melhor agora Vamos Mumba Logo assim Um ataque forte Obviamente temos uma barra de estamina Uh Bem jogado O sistema de combate está muito interessante Ok Temos aqui para romper a energia do meu shrine Siga A espada é melhor que o puto Olá O que é que se passa comigo Dois Tomem Um de cada vez Estás a ver Ah Esqueci-me Esqueci-me de bloquear Ok Não foi mal Quantos são Ainda agora éramos o aprendiz No tutorial Ok Aqui Qualquer coisa Ou um upgrade A health Mais um shrine Para gravar Fiz Estás bem senhora Será que ir para a direita Oi Acho que isto é um secreto Salvei alguém Salvei um villager aqui escondido Ok Interessante Aqui recuperar a shrine Já não dá para gravar Só dá uma vez Ok Ok Isso é not dog Vai voltar Já foste Vai 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 Quanto céu Vai fazer a rotação Ok Rotação Atacção Lá Atacar o inimigo Após você Ok Para trás E tal Muito bem E tu Estás de ir flit Ok Ok Quem é que vem aí Vou salvar aqui este agente Vou salvar aqui este agente Ok 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 Tenho os shurikens Não sei se rega Se gasta Já não tenho Eles entram e saem de cena Quantos são? Quantos são? Muito intuitivo Acaba por ser o combate Muito bonito Eu vou ficar por aqui neste save Vou continuar a jogar Mas deixo-vos aqui esta Pequena amostra Deste track to yummy Muito interessante É um jogo que eu aguardava muito Espero que vocês tenham gostado desta amostra Já sabem, Game Pass gratuito Se quer dizer, obviamente, comprar para outras plataformas Tem nas habituais lojas Digam nos comentários o que é que vocês acharam Não se esqueçam que o like é muito importante Para dar aqui o apoio a este vídeo Já que o YouTube nesta fase está outra vez A esconder-nos os vídeos À malta não manda os vídeos Aos subscritores Mas pronto Fica aqui então este Track to yummy E vemos no próximo vídeo Um grande abraço, amigos Brincanounidenses Batalhcentric E aí Aos subscritores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto